Meu Amor Já não moram o honesto e o sincero Mas eu a quero Seja como aconteça Quando olho nos seus olhos Tão distantes E tão claros como o céu de Ipanema No meu cinema Já não sei se é castigo ou se é poema Mas o que eu quero é ver Um filme que eu não me esqueça Quando ela anda Faz desandar o coração dos homens E quando para Faz quase parar o coração dos homens Quem não quer Essa mulher Louca mulher Só pra sentir o gosto do prazer Vosso querer Puro lazer Mergulha nesse corpo Quem não quer Essa mulher Louca mulher Só pra sentir o gosto do prazer Vosso querer Puro lazer Mergulha nesse corpo Quando seus olhos me olham Cintilantes Tão cortantes quanto o fio da navalha Eu no meu teatro Já não sei se é pintura ou retrato Mas o que eu quero é ser O tomador do seu silêncio O tomador do seu silêncio Não sei se é pintura ou se é pintura ou no meu teatro Não sei se é pintura ou não tem o seu silêncio Mas o que eu quero é ver O tomador do seu silêncio Mulher, só pra sentir o gosto do prazer Posso querer, puro prazer Mergulha nesse corpo Quem não quer essa mulher? Outra mulher, só pra sentir o gosto do prazer Posso querer, puro prazer